Eu me vejo um cara sustentando a minha família, meus filhos e me sustentando com música. O que eu aprendo era me ouvir cantar por aí, pois é, esse samba é pra você, ó meu amor, esse samba é pra você que me fez sorrir, que me fez chorar, que me fez sonhar, que me fez feliz, que me fez amar. Pois é, esse samba é pra você, ó meu amor, esse samba é pra você, pra você sorrir, pra você chorar, pra você sonhar, pra você feliz, pra você amar. Muito obrigado. Andalei. Ai, Andaluzia, Andaluzia, Andaluzia querida, Caça-Ele, ai meu leque. Como é seu nome? Meu nome é Nando Mota. Você é da onde? Eu moro em Niterói. Mais um Arari Boy, hein? Deixa eu falar aqui com o nosso candidato, se você me permite. Vai com o seu candidato, que ele é maravilhoso. Eu vou. Obrigado. Dizer duas coisinhas. Você tem uma voz emocionante, cara. Na hora que você vai na nota, você vai com uma convicção, com uma certeza, né Dan? Exatamente. O teu timbre é especial, é preciso, você canta as notas no mesmo lugar, com a mesma intensidade. Pra mim, você é um cantor pronto, você é uma estrela, por favor. Obrigado. 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 Obrigado.